Vai na faca aqui pra prender, vai na faca pra prender o fio da manhã Toma Fala galera, beleza? Um desse Tchela aqui trazendo mais um vídeo comentado pra vocês E hoje galerinha, mais um vídeo de BF5 aqui no canal Galera, no vídeo de hoje estamos jogando aí com a Thompson, a famosa Thompson Nossa primeira partida com a arma ainda está padrãozona, sem nenhuma especialização liberada Mas mesmo assim já deu pra perceber que é uma arma muito boa Fizemos um frag excelente de pertinho, por exemplo É uma arma que você pode usar só o hipfire com ela De pertinho ela mata, que é uma beleza Tem uma cadência de tiro alta também, isso é muito bom pra trocação de perto A arma está excelente, imagina que depois com as especializações liberadas Quando liberar o pente com mais munição ela deve ficar show de bola Espero que vocês gostem do vídeo, abraços e valeu, fui! 29, é o seu cu que eu tirei de 29 Vai descer Vai descer Recarreca Valeu Maravilhous Protemos que te voinho Vai descer Vai descer Bom Não dá para ver P AH ENFICIA E sei lá o que Cadê esse cara? Ele pulou, ele pulou daqui, eu não já estava, ele está bom lá Deve estar deitado, é algum lugar aqui Não matem Eu ia cair na frente do cara que estava deitado aqui Bala na cara dele Muito bem, tomamos o objetivo dele Tá tudo, tio? Humberto Vamos nessa! Estou com você! Aí ó, reclama que eu nunca revivo aí Ah, uma vez ou outra tem que ser também, né velho? Dois na vida Recarrega! 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 Salvei você! Limpo a Delta aí, Zela Atenção, estamos perdendo o objetivo DOC Cadê o cara? Tocou? Atenção Vem por aqui Isso Acho que eu sim Ai, ai Ai Não tem nada 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 Ai, acabou minha bala Não tem nada Flutu Foi eu Atenção, o Objetivo Dog foi perdido. Atenção, perdemos o Objetivo Dog. Atenção, perdemos o Objetivo Dog. Rampage! Viram aqui, viram aqui. É! Vou te salvar! Como é que eu ia? O cara é ruim de mira, hein? É, ué. Estamos perdendo território nessa batalha. Tome os Objetivos Inimigos. O cara tava de equipado. Bom trabalho, Objetivo Able tomado. Rua, rua, rua. Veio o cara na alta. Na verdade do caminho, estamos vencendo essa. Peraí, peraí, vamos subir. Peraí. Nossa, minha e minha. Peraí, eu te ajudo. Ai, ai, tem cara aqui. Vai, Zela. Cuida de aqui. Respire, eu vou te ajudar. Ah, eu troquei de arma contigo, Cris. Eu troquei de arma com alguém aqui. Caralho, o suporte corre muito engraçado, velho. Parece que ele vai tropeçando. É verdade. Aqui, Cris, aqui, Cris. Atenção, Objetivo Charlie foi perdido. O objetivo é o nosso. 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 Caralho, a gente não chegou no pé. E aí, carrega. É, chegou. Chegou a gente vai no pé lá. Atenção, perdemos Objetivo Easy. Domínio! Killing spree! Demonstrate! Atenção, estamos perdendo um Objetivo Charlie. Atenção, caminhão, cara. Objetivo Charlie foi perdido. Atenção, caminhão. Não se matem. Objetivo Charlie foi perdido. O objetivo Charlie foi perdido. Uma granada pra eles. Estão tudo vindo do respawn lá, né? Olha o cheiro. Eu parei pra gravar. Ô Chris, você não vai mandar o rocket não? Ai, corte. Mano, eu tô tomando ainda nas copas. Não, onde esses caras tão vindo velho? Acaba escondido aqui no vagão lá acho. Caralho! Calma aí! Calma aí! Eu vou pegar o galetinho! Ai! 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 Olha! Ele levou três. Perdeu o cabaço. Perdeu o cabaço. Sai, cara! E ai! Ficoui! Vizinho. Cold inside usou tudo! Sai! Vizinho, olha! vai na faca pra prender, vai na faca pra prender o fio da maniça vai na faca pra prender o fio da maniça